Lalei Lalei Se busca o vengésime Lalei Lalei Se busca o vengésime Lalei Lalei Se busca o vengésime Lalei 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 Rise and shine Rise and shine La lela La lela La lela Boa lela Te boca ouvei a chine La lela La lela La lela La lela La lela Te boca ouvei a chine A chine A me soya andi ya yisuka La muna uruko nubwe Mwanisampe Nani subwa nomo subwa we Nani subwa we Nani subwa we Na chi pia Ma alie kakūnwa K snake Quale Nani subwa seats Nani subwa Nani subwa Nani h elongam Nani uruko manya Nani 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 Você não quer me Eu quero você não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto